Boa noite, caros telespectadores da TV Miramar, sejam todos bem-vindos à mais uma edição do Resenha Semanal, estamos a 21 de maio do ano 2017, vamos nesta noite dominical fazer a análise dos principais assuntos que marcaram a semana, estou a falar primeiro da questão da corrupção no setor público no país, vamos olhar para os novos preços dos combustíveis e por fim iremos fazer análise da situação dos trabalhadores estrangeiros no país. E para tal, conto com a presença dos panelistas e residentes, falo concretamente o Sr. António Moxanga, contamos ainda com a presença do Sr. Silveiro Irunguani e também está aqui presente o Sr. Iacubi Simbini. Quero antes de entrarmos nos assuntos que serão discutidos esta noite, saber como a questão de saúde, começando mesmo pelo Sr. Silveiro Irunguani. Boa noite, Sr. Silveiro Irunguani. Como é que está de saúde e a semana tabada, como é que foi? É só para usar o microfone, por favor. Saúde, estou muito bem. Para mim, acho que foi uma semana de festa, porque exatamente hoje, 21 de maio, faz anos o meu filho mais velho, então é mesmo um dia de festa e tive uma semana ótima. E já agora mando um grande beijinho para ele. Obrigado, Sr. Silveiro Irunguani, Sr. Iacubi Simbini. Boa noite, como é que está de saúde e a semana de trabalho, como é que foi? Boa noite e assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah wa rahmatullah. Todos os telespectadores deste programa de resenha semanal do Miramar. E, entanto, desejar boas-vindas ao Ramadão. E já começa pela semana. Até o próximo domingo já estamos em pleno jejum. E pedir a todos os crentes no mundo que rezem pela paz. Que Allah traga a paz no nosso país e nas famílias e em todos os cantos do mundo, onde, concretamente, o ser humano deixou de ser parceiro entre um ao outro. Obrigado, então, Sr. Iacubi Simbini, Sr. António Muxanga. Boa noite e de saúde, como está? E a semana laboral, como foi? Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção da vida. Dizer que a semana correu bem. Muito satisfeita ainda, por causa desta grande sermona religiosa que se realizou sábado, em que várias entidades religiosas se juntam para orar numa só voz, em nome da paz. Esperamos que, efetivamente, seja uma prática cotidiana, nas igrejas, nas mesquitas, nas nossas residências no local de trabalho, que todos nós possamos orar pela paz. Obrigado, então, Sr. António Muxanga. Vamos, então, analisar os temas desta noite. E, como já tinha feito referência, temos a questão da corrupção no setor público, temos também os novos preços dos combustíveis e, por fim, faremos análise da situação dos trabalhadores estrangeiros no território nacional. Mas, antes de entrarmos no primeiro tema desta noite, vamos orar um pouco para as relações na CTA e também gostaria de ter a apresentação dos colegas de relação às companhias de aéreas nacionais que já estão, companhias de aéreas registradas em Moçambique e já têm autorização para se fazer, para voarem no espaço europeu. Começando, desde o Sr. Alciberio Ranguano, peço mesmo em curtas palavras, como é que ele, então, para esta questão, esta boa nova para o nosso país, para as nossas companhias e também as relações na CTA que já se aviziam. O que pode-se esperar também? É uma boa notícia o fato de a nossa companhia de bandeira poder voar pelo mundo fora, mas é, sobretudo, também uma chamada de atenção de como as nossas instituições têm de estar preparadas para competir de igual para igual, porque a partir do momento que a nossa companhia de bandeira, ou seja, qualquer companhia de Moçambique não pudesse voar, era uma humilhação para todos nós e acredito que esta é uma marcha que nunca conseguiremos apagar, apesar de reconhecer que já se dava um passo, mas eu penso que teria sido escusado nos sujeitar a uma situação desta e, a partir disso, acho que é uma chamada de atenção para que todos os setores sejam organizados, para que possam participar ou possam competir de igual para igual e não passemos por situações de gênero. E é verdade que o que está a se dizer sobre os aumentos do combustível, portanto, a baixa, a revisão em baixo, é farsa, porque o que nós tivemos foi um aumento exponencial durante muito tempo e hoje temos estes aumentos insignificantes que em nada vão alterar aquilo que é a vida de Moçambique. A exerção dos preços dos combustíveis vão adquirir os governos da área e a gente não querida ter o primeiro a sua apresentação nas relações da CTA que já se aviviam, antes de entrarmos nesse ponto de legenda. Bom, as eleições da CTA, eu penso que foram, primeiro, assombradas por aquela situação que todos nós vivemos, em que, de fato, ia ser o ponto em causa, um princípio fundamental da democracia, que é a possibilidade de escolha. Portanto, eu quero parabenizar a CTA, embora tenha reconhecido que há uma necessidade de haver, efetivamente, competitividade e que a competitividade passe por existir várias linhas. Portanto, o que é que eu posso esperar, então? Eu penso que, a partir deste lito, vamos assistir a uma grande competitividade, há uma grande, portanto, mobilização dos empresários, há uma grande informação, porque é de esta competitividade, que tem-se mais informação, que está sempre mais mobilizado, que possa lá, a questão, tanto essas tentativas de fraudes que tínhamos assistido, possam ter sido ultrapassadas. E que isto também seja um exemplo para o nosso país percebermos que não existem eleições quando há um único candidato. Eleições livres, o competitivo, se existe, então podemos escolher entre vários candidatos. Obrigado, senhor Sr. Silveira, o senhor Antônio Sanga, peço também a sua apreciação, e de uma forma um pouco resumida, como que hoje, então, para as relações na CTA, que já estão a escassos dias, e também queria a sua leitura em relação a esta boa nova para o território nacional, ou seja, para as companhias aéreas, que estão registradas no Sambique. Bom, estou de parabéns às companhias aéreas que puderam se organizar e puderam voar para todo o território. Mas eu queria chamar a atenção a que nós precisamos mais de voos internos e voos domésticos, que estamos a ter problemas muito sérios para fazer ligações dentro do nosso território nacional. Somos um país com mais de 20 milhões de habitantes, um país muito extenso, e precisamos muito dos voos aéreos para poder facilitar as viajões das pessoas. Em relação ao tema de eleições na CTA, quero parabenizar o bom senso e Deus que viu que o homem que pode salvar a CTA tinha sido excluído. Acredito que... Estou a fazer uma... Estou a dizer que Deus inspirou as pessoas. Porque as pessoas que tinham excluído essa candidatura de Cancelino e Matosão, acabaram procedendo, é preciso admitir. E se tem que estar a ver a campanha hoje, já atingiu um nível em que fica claro que o nosso cliente anda com cara assinada e vai ter de se empenhar mais para poder... Estou a solução. Espero que ganhe melhor aquele que apresentar o programa que efetivamente vai valorizar aquilo que é CTA. E para CTA efetivamente suba os interesses do país, dos empresários e dos empregados. Obrigado, senhora Comissão. Já tem que estar aqui no segundo. Espero que não... que entre na mesma linha também, apresente-se como uma pessoa... uma espécie de um moderador não inclinar por lá da Águia lá do Béu. Peço a sua percepção... Peço a sua percepção primeiro em relação a esses dois... Bem, o meu ponto... Muito obrigado. Como o meu ponto, totalmente tutelido, é que eu quero comentar de um sentido, que eu sei do parabéns do governo de Zé Luz, porque eu herdou este problema de abandimento da companhia nacional, da companhia nacional no espaço europeu. e eu era muito criminoso, então ele conseguiu o que eu tenho isso. Mas espero que o dia, na verdade, eu traja alguém que nos explique em que tipo de... em que tipo de argumentos foram feitos para um pouco ganhar o novo outro estilo de guarda, né, com a sua companhia no espaço europeu. E em relação à CTA, na realidade, estamos muito satisfeitos porque há linguagens, que se pretende, fazer passar na campanha, nas duas campanhas, então uma delas falta para fazer a entender que a CTA tem que deixar ser um clube de pessoas que vão lá falidas, que serem ricos, tem que ser um clube de sorritas que vão dar o seu dinheiro para o país que é rico. É isso, na realidade, que nós procuramos porque espero que uma das candidaturas está a entender que é preciso fazer com que a CTA não seja mais uma vaca alenteira. aliás, o governo não seja uma vaca alenteira da CTA. Então, o que está fazendo com ele é que o governo brela fundos públicos para uma sociedade ou e até como a necessidade de outros que fazem o que que é que não é de um que seja de empresários para empresários cujo o seu empreendimento vai reforçar a capacidade do Estado de poder continuar a fazer o seu papel. Por exemplo, sobre a religião socialária, eu estou dizendo o seguinte, o que é mais saliente é que há uma linguagem de despolitizar CTA, CTA é o clube do Partido Prêmio. Porque a gente entende que aqui não pode entrar os capazes de políticos, tem que se lembrar o bolso entre empresários. Mais nada, obrigado. Obrigado então, senhor Gostor Finini, que tivesse o melhor mesmo, que haja espaço também para a juventude se fazer sentido nesse processo aqui. Agora vamos então agora para o primeiro tema deste momento, que é a questão da corrupção no setor público. Preciso lembrar que em 2016 o Estado do Sul do Canto foi realizado em cerca de 500 milhões de reais e a cada que passa o governo de combate à corrupção tem sido desdobrada em sentido de colocar na barra do tribunal os corruptos do modo geral e o caso mais recente é a afusação que fez sobre o ex-ministro da Justiça e ações constitucionais e religiosas a Bura Mano Lino de Almeida que foi afusado de crimes de abuso de funções de pagamento de remunerações indivíduas a pessoas causadas estranhas ao Estado e ao Ministério da Justiça queria primeiro pedir a sua apreciação a senhora António Chama como é que a gente então para esta questão a corrupção no país hoje tem este caso do ex-ministro da Justiça que já foi ouvido também o que é que isso significa de uma gerada bom primeiro é preciso definir o que é o cofre dos registros notariados o cofre dos registros notariados é um fundo criado já desde os tempos cujo o valor é proveniente das receitas que são realizadas pelos registros e os notariados quando se criou o fundo o objetivo principal era construir registros e notariados nós temos registros notariados de modelo quem for mais ou menos a Maisacase fora a Panda em alguns sítios lá no norte do país há de ver um tipo de registro especial aqueles registros foram feitos em tempo colonial com este fundo de registros e notariado e é através desse fundo também que se constroem residências para os funcionários daquele serviço lamentavelmente nos últimos anos este fundo é usado para beneficiar dirigentes já tivemos situações em que alguns ex-ministros da Justiça foram levar esse dinheiro para construir suas próprias casas e até aqui nunca conseguiram pagar e disseram que tinha sido autorizados pelos primeiros ministros ou pelos presidentes e dentro agora temos este ministro que apesar de ter ser proputente ter praticado abuso e desvido fundos mas ele depois explica que não foi ele que elaborou a relação da Unidade da Justiça que levaram com ele pelo que tem que ser ouvido uma série de atos dirigentes do Estado de Natal e de Napoli e depois tendem pesando para aquilo que tem sido o debate que se faz neste país chegamos à conclusão de que há pessoas que querem se perpetuar no poder usados dos muçulmanos foi o mesmo assunto que aconteceu desta vez alguém porque não tem argumentos o comandante geral da polícia tem que ser muçulmano ela tem que ser macua o povo de Deus tem que ser muçulmano ela tem que ser macua e o selo tem que ser muçulmano tem que ser macua agora subordem do governo não as pessoas devem já se vai para a América devem ser musulmanos mas o único exclusivamente de Nampula onde era membro da produção política foi fazer a relação entre Deus a relação ao ministro o que cobra o ministro foi comprar bilhetes com dinheiro que lhe mandaram tirar do cofre de justos notariado porque quem tem pago as viagens daquele tipo de pessoas mandatadas pelo governo para a América tem sido as finanças então o ministro das finanças efetivamente que o presidente da república devem explicar porque eles mandataram alguém para levar uma delegação de muçulmanos pobres para a Arábia sem lhe dar dinheiro para pagar bilhetes para a alimentação e depois o homem o juro e o reche porque ele claramente diz que ele não usou aquele dinheiro à sua posta e as pessoas que ele transportou não são defendendo por isso que ele pede que a chefe da bancada da frente tenha que ser ouvida a procuradora geral tenha que ser ouvida o próprio governo da lei tem que ser ouvido porque na altura era o governo da república e o dinheiro da senhora também tem que ser ouvido portanto eu penso que aqui há muita poeira para ser consumida pelo povo agora mais do que isso senhor Bacanda havia um entendimento segundo a qual quem vai dar ao tribunal são pessoas de pouca posse não é? então entendia-se que as pessoas que têm um poder um pouco mais elevado se comparado com a maioria dos moçambicanos dificilmente eram levados ao tribunal com esse cenário como é que podemos então avaliar o setor da justiça o fato de hoje termos um ex-ministro que é colocado na barra do tribunal bom é um bom sinal mas não é tanto a quanto porque ainda a situação continua seletiva eu vou te recordar que o manhã já foi para a cadeia mas o vice comandante geral da presença também está aposado que o vice comeu mais dinheiro do que o manhã já até hoje está passeado agora o governo não tem o que é o processo de gêmeo o manhã já entrasse na cadeia e o outro até hoje o assento mantenha fechado então significa que alguma coisa estándar também se tivesse seguido com a burra mano Galmeda é demitido por causa daquele dinheiro a coisa que ficava ficava clara se ele foi demitido por outros assuntos agora querem o aproveitar isto não fica não fica não fica bem eu gostaria de ver pessoas que são demitidas por terem brincado de pegar o público e consequentemente depois da demissão serem entregues rapidamente ao tribunal ok obrigado então senhora Fernando Senso Romano levando a mesma questão para si quero a sua apreciação a este caso do ex-ministro da justiça e por outro lado existe aquele entendimento por parte da comunhão pública segundo a qual a justiça o setor da justiça tem poder para agir mas não o faz porque de certa forma está acorrentado ao poder político como que ordem para a excepção este entendimento geral e verso o caso específico que assistimos nos entrevistas eu penso eu penso que podemos considerar que a situação está mudada está mudada de uma forma muito lenta há de perceber que a quantidade de pessoas com pouco poder com poucas posses que são os lugares por causas até por causas já podemos considerar que reais é muito mais elevado enquanto o número de pessoas com posições no estado que efetivamente praticam ou tem indícios de prática de crimes gravíssimos andam aí então é preciso lembrar que nós ainda estamos com os casos de hematoma por além dos outros que ainda não estão a ser julgados e pelo que sabemos prejudicaram milhões e milhões de São Paulo e a gente continua a prejudicar eu quero dizer que é verdade que de algum momento para cá tem havido efetivamente dirigentes que são presas que são arguidos que são levados às barras do tribunal mas temos que reconhecer que ainda não estamos ao mesmo ritmo em que corre o Pedro Scalice ou o Filha da Liga portanto que a justiça precisa ainda fazer muito para que esta balança seja equitativa porque eu preciso perceber que quando estamos a falar da grande corrupção esta grande corrupção tem o atendão de prejudicar muito mais pessoas enquanto um filho da linha vai prejudicar uma única família de cada vez que rouba a grande corrupção prejudica milhões e milhões e repare que por exemplo estamos a falar de roubo por exemplo de desvio de dinheiro para medicamentos estamos a dizer que há crianças há viveiros há mulheres que vão morrer porque não há aqueles medicamentos que foram estresviados estamos a falar neste caso dos dinheiros ligados aos registros notoriados eventualmente por causa desses desvios há zonas que não há haver inovâncias que construir registros notoriados e por ver disso há milhares e milhões de crianças que vão ficar prejudicadas e porque não ser registadas não vão ter acesso à escola e porque não ter acesso à escola vão acabar na pobreza absoluta é preciso tomar muito a sério a grande corrupção porque é esta que mais prejudica o país e não só isso a grande corrupção também mina o ambiente do negócio a partir do momento em que o jogo é sujo ou jogo influenciado pelos ministros ou outros dirigentes do estado significa que se ataca algo que é primeiro-meado que é a regra da concorrência portanto se é uma concorrência leal não haverá negócio portanto é preciso de fato fazermos muito mais para atacarmos a grande corrupção e é preciso só para terminar também lembrar que a ação da grande corrupção também está ligada ao enriquecimento ilícito e nós continuamos a ver de fato neste estado muita gente a enriquecer de uma forma que ninguém tem porque eu penso que temos que deixar só de esperar que aconteça até no outro caso começar a se atacar só em 30 segundos o doutor falou aqui que nós estamos longe para termos nacional minimamente igual quando falamos da grande corrupção e também as pessoas que estão na base que mecanismos de corrupção acham que devem ser colocados em prática para aquelas pessoas que praticam a corrupção pensem em 30 segundos eu penso que a primeira coisa é a responsabilização política todos os que são membros do governo acho que a gente já tem que ser impolítico ou seja não podemos admitir que alguém que eu suspeito há uma suspensão mínima continua no cargo porque o que estranha é que longe já neste debate eu tenho que levar as suspensões das várias seguras do Estado de coisas com matéria efetivamente mas que não acontece na frente parece-me que se cultivar a cultura e que um dirigente de Estado não pode permitir-se a uma pequena suspensão qualquer suspensão tem que levar até ele apresente por no seu cargo a suspensão para estar livre para que a justiça possa atuar porque neste momento ainda vigora a ideia do governo é um lugar para os criminosos se expander obrigado então senhor Silvano Lange senhora Couto Linde queria também peço também assim que a sua apreciação a atenção a este recente caso do ex-ministro da Justiça assuntos que o Constituto também e queria aprecer a atenção que não haveria alguma dificuldade para que os guardiões da legalidade travem a delapidação do dinheiro público e também resolver que o Partido resolve também os vários problemas que tem de justiça quando se fala da acção da corrupção no país no tempo do Partido Único e tem coincidência que está com isso a governar hoje o país nunca ouvimos nunca ouvimos a frustração do governo da Alemanha de levar os muçulmanos para a América agora hoje que estamos em um último partidarismo então pensa-se que os muçulmanos é uma surga mercadoria ou litoral fácil de distrair oferecendo diversos rádios a fim de compara a consciência desses líderes então isso é errado e profanarem seres religiosos numa religião que está muito satisfeita em viver num estabilagem de se o Estado contradilindo para postear os muçulmanos do planeta então esperamos que um dia apareça outra família de igreja e a serem portanto silenciados para outras terminações que existem no mundo o que então seria muito complicado o comportamento seria muito complicado esse comportamento se existe na realidade a cultura de respeitar sem dever para religiões e o que o Estado atue numa tentativa de igualdade então há toda a necessidade de dizer o seguinte que o antigo ministro é o dele ele não é corrupto como se deseja desenhar se não terem o comportamento como um cristianismo que vai carregar a cruz de Jesus que ele não matou ele não foi culpado disso só terem fazer ele passar lá para fazer ver que o Estado é um poemão em cima das pessoas e entanto eu acho que na realidade existe a vontade de manter a interrupção e responsabilizar as pessoas que eriquem atitudes erradas em relação à interpretação da lei e dos assuntos do Estado então todas as pessoas que ele rolou que estão atrentes dessa decisão que sejam notificados e sejam primeiras a ser penalizados antes de pelo menos tocarem no antigo ministro que se desvenda depois um ator material um ator moral existe fora um diniciário esse aspecto que eu gostaria de sublinhar e voltar a dizer o seguinte que o problema da 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 não podemos ser enganados e ir atrás de critérios dirigentes ou de medida escala porque os proídos não é proídos que eu sou a matur e outras as dívidas públicas e privadas para a república há pouco tempo eu estou a ser difícil de investigar a prova que eu já vejo ao público o que eu encontro na vida eu vou só dizer eu vou só dizer não é porque eu digo que eu sou 33 eu me é difícil investigar um processo tão complicado como das vidas públicas entre as pessoas que passem que eu sou que eu estou a fazer é que eu sou a fazer é obrigada senhor que eu sou o tempo de esforço vamos observar então por esse intervalo nós voltamos daqui a alguns instantes já se já A CIDADE NO BRASIL 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 a concentração em relação ao desespero, sobre a qualidade do relator da Crohn. Aparecem ocupados, não há nada especial aqui, porque no fim e ao cabo, a Bíblia já passou no parlamento, já está contaminada com a cidade do Estado, estamos a pagar, então para fazer com o que eu sinto é que a Bíblia faz parte do acidente, então as pessoas, então estão nos meus mal informados, que associam o governo, ensinam o governo para enganar o povo, que deixa eles passar do poder, então a gente tem que dar taxista, vamos baixar, para aprovechar o olhar, e estar contente a bater palo para o regime, depois já baixaram o combustível, que deixa andar melhor, então a Bíblia, de um lado, então, a distância que o povo não se concentre sobre a origem, o destino que foi dado, que está lendo essa dívida, então seja paga sempre, ainda, a sentença da PGE, então, os tribunais já ainda trabalharam, a Crohn ainda não tinha com o seu trabalho, mas a conta já está estabilizada na Bíblia Pública, então eles têm que pagar, isso que a gente busca, não é bom, os lugares são as pessoas, o lucrado de hoje, ou os filhos de hoje, os jovens, o juro de hoje, o jogo de hoje no jogo, não é igual, de 1994, 1995, o Juel, tem outra maneira de fazer, respondem, ele também desenvolveu o tempo do governo, mas sempre, as consequências, percebem, isso é feito, então é disso, a gente, 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 O deputado, de outro lado, o investidor baixou, ao invés de concentrar-se e pensar, vamos fazer com que a dívida são os vós apagados, que já está instalada pelo Estado. E o relator não diz nada em especial. Não, o relator não diz nada por essa informação ainda não é público. Mas ainda não temos uma informação pública em relação ao relatório da Crote. Mas no seu caso, no seu caso, no seu jornalista, no seu caso, no seu caso, o seu instrucção, saíram mais agora. Se faz o estado de adiabilidade, se faz o estado de adiabilidade, não é por aí, é por isso que todos nos sabitaram saber o que é o conteúdo. Não, 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 não há nenhuma informação aqui, em que o quator e o juiz está o Quarteto do Médio, que já vai trazer. Sabemos que nós estamos passando para pensar mal hoje, porque temos governos de contrato de vida, que é a alteração da Senhora da República, e essa questão é uma opção muito errada, e tem o que também está a pagar a vida. Obrigado, então, senhor, e como subimos, senhor Mochanga, a opinião diz, neste momento, que a exceção do aumento dos combustíveis não vai ajudar em nada, tendo em conta que o gás que é mais usado pelos moçambicanos registrou uma subida. Ou seja, quem aparece faz até uma espécie de comparação quantos moçambicanos reclamam de caras e quantos moçambicanos reclamam o gás doméstico. Quando ocorre, então, para a exceção, esse novo estresse, de modo geral? Bom, primeiro que eu recordar, quando o presidente Nunes assinou o poder, o gásolo estava abaixo de 37 meticais, pelo menos em Maputo. Hoje o gásolo está a 50 e tal. Diz-se que o gásolo desceu. O gásolo desceu, quando fizeram as contas, tem menos de um mitical. São centésimos ou décimos. A única coisa que teve mais de dois miticais é a gasolina. Mas o que é gasolina na República do Moçambique? Gasolina é caro para as pessoas que têm mais. É um gasto supérfluo. Os caminhões que transportam, abre as mercadorias. Os navios que transportam as mercadorias. Os comboios que transportam as mercadorias. Os motores que nos dão energia nos distritos. E as máquinas agrícolas, as motobombas e o extrator funcionam com base no gasol. E só teve o desconto menor. O gás teve uma subida de mais de oito miticais. O cargarava de 11 quilos, sofreu um aumento de 100 miticais. O aumento é mais de oito miticais. A questão de onde estamos aí, as pessoas estavam a ser coajudas para transformarem os seus carros. Doçarem de usar o gasolina para usarem gás. Valerá a pena essa transformação ou não? Que são uma propaganda barata, falsa, enganadora. Depois lamentam que até vejam pessoas com caráter eclesiástico. Que há uma volta a propaganda de que, ah, não as coisas estão a melhorar. O que é melhorar isso? Isto é brutal com a consciência dos milhares americanos. Portanto, se o gás subiu, o gasol ele pôs o desconto de menos de um metro caro, a gasolina menos de um metro caro, não há nada a ser. O povo continua na desgraça. Obrigado então, Sr. António Moxang. Vamos então observar mais um curtíssimo intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Até já. Atenção, 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 só me sabendo que não for acompanhar quando for atualmente 12 horas. A melhor informação é sempre aqui no Balanço Geral. Até lá. Olá, tudo bem? Você vai ver o domingo espetacular. Uma entrevista reveladora com Marcelo Rezende. O apresentador conta tudo sobre a doença que o levou a ser internado. Saiba qual o estado de saúde dele e como será o tratamento. E ainda, a história de amor entre o recém-eleito presidente da França, Emmanuel Macron, e a esposa dele, 25 anos mais velha. Seria que a diferença de idade interfere no relacionamento? É um domingo espetacular. Tudo isto por apenas 1999 editais. Ainda recebes um gigabyte de internet de oferta para navegados na tua internet super rápida. Vai já buscar o teu ou uma loja Vodacom. Smart TV 2. Mais ou mais alto. Mais smart. Vodacom. Tudo bom para ti. 22, boa. Início de semana. O que começamos é em grande. Recebemos aqui no programa de reforços. Tanto a luta, 16 horas. Novos talentos. Um momento. Fama. Temos viz postular. Criar na boa. Contra o Natim. Então, como ainda vocês, não deixe de conferir o melhor programa de showbiz em Mó. Atração. Por outro momento, nós estamos de volta para a terceira e última parte do Resenso de Mó. Agora vamos fazer análise de uma nota que foi emitida pelo Conselho Constitucional, segundo a qual julgou inconstitucional a norma jurídica que dá poder ao ministro responsável pelo setor do setor de trabalho, de revogar o ato administrativo que permite a contratação do trabalhador estrangeiro. Ou seja, o ministro do trabalho já não pode amelar o contrato de trabalho de cidadãos estrangeiros que estão no território nacional. Eu queria convidar para o primeiro senhor. Eu como subi. Como que é o momento para este assunto? Já assistimos muitos casos estrangeiros que foram expulsos do território nacional por por várias razões, para não ter que descrever cada situação. Estamos a desganciar a soberania. Eu penso que o sistema anterior, o povo veio gostar e gosta de contribuir. Nós já sabíamos muito bem que existem sindicatos que queiram relacionar ao Moçambique para vir tomar a soberania de uma maneira indireita e profanar essa independência que nós temos. Então, há toda a necessidade de entender que este sindicato tenta comprar os magistrados para negarjar o que eles querem e eles conseguirem alcançar. Eu tenho já o verbo de enviar aos meus trabalhadores, não respeitar as leis, porque essas pessoas nunca foram acusadas. Na outra, você não é plaga de consideração de que são independentes e deve-se respeitar as responsabilidades. Não é realmente bastante, e não tem nenhuma convite. Há muita coisa que se conseguiria olhar, por exemplo, problemas eleitorais, se fossem sendo assim, com totalmente medo de não falar nada. Há dois problemas que eles precisavam de ouvir, como se fossem dizer, antes pronunciar-se. Agora, vai ter um assunto que também não precisava andar tão bem, ela é até aí, com uma cultura de respeito, respeito à soberania nacional. A nova ministra, portanto, o Dutero Diogo também, está demonstrando que quem entra aqui no Sambique tem que respeitar os nossos trabalhadores. Esses trabalhadores fazem parte daquelas alianças que falavam no Sambique também, a aliança operar em camponesa, ou de condição à independência do Sambique. Se esses documentos são ligados e as coisas, o ministro não pode defender. Eu não percebo, porque também, eu estudo com o seu consulado. Eu quero enganar aqui, se não acarimbarmos aquilo que o governo, ou os sindicatos que querem re-economizar os meus antigos terapêuticos de Deus, no caso, por isso, a Luta Maria, eles estão atrás dos meus estados, para poderem ganhar a consciência desses aqui, e legalizar aquilo que privilegia o abuso da nossa soberania. Agora, com isso aí, em constitucionalidade, o que que se vai se divulgar, então, para os trabalhadores dos sindicatos, para todos nós, no modo geral? Eu penso, na realidade, que está-se despertar uma consciência dentro da Luta do Sambique. Nenhuma situação é entender que é preciso agir fora das encomendas políticas, a política vai chegar fora das pontaparedes do aparelho da justiça, e, entanto, isso é realmente a vontade que provoquei o magistrado. E, entanto, o jogo de que o chefe do Estado, eleito de uma outra lista que devem evitar o magistrado para dirigir o aparelho da justiça, eu atendia a escondagem. E isso é dessa maneira que eu espero que as forças da justiça, enquanto todas as pessoas possam tomar uma nova luta, uma nova consciência, e desligar o computador quando está posicionado, desliga e faz-se logo de novo a desprezada. Ok. Obrigado, então, Sr. Jacob Subirino, Sr. Mochanga. Peço também a sua apreciação. Como que é ela, então, para esta decisão que julgou inconstitucional à norma jurídica que dá poder ao responsável pelo setor do trabalho de tirar, anular os contratos de trabalhadores ou cidadãos estrangeiros moçambique? Mochanga Subirino, muito obrigado. Bom, esta é uma questão muito complicada. Efetivamente, parecia que aquelas medidas que a ministra do Trabalho tomava eram boas. Mas nem todas elas. Eu, por exemplo, estive no campo de Costa de Sol, em dieta a polícia veio a humilhar o diamante no mirando. Eu sou adepto de Costa de Sol. A partir desse dia, nunca fui mais assistir os jogos de Costa de Sol. O procedimento que se teve contra o diamante no mirando está errado. Não foi dada a oportunidade de se defender. Eu até tenho gravação, sou no seu indique de ser, do discurso do diamante no mirando, mandado a partir da missão provincial de Nhamay. O diamante no mirando em nenhum momento insultou. E jornalista, eu te disse, eu te disse em nome do diamante no mirando. A mesma coisa que agora aconteceu com o FAE. Com o jornalista, entendeu o viver que o FAE foi soltar o treinador de controle, o presidente do Concepção. E efetivamente, criou-se aquela situação toda que anda no Clube Estrela Vermelha. Porque o diamante no mirando não foi dada a oportunidade de se defender para ele poder, poder que tragam a tasseta onde ele foi gravado a insultar os imitabilidades. Foi mandado embora. Aquilo é uma vergonha para o país. Ora, nós temos que ter a cultura de justiça. O Estado de Direito compadece-se com justiça. Não podemos construir um Estado com base na injustiça. Eu, quando fui ao Concepção para dizer que o que você está a fazer, está errado. Há uma pessoa que eu não posso falar dele agora, porque eu já estou fora do Concepção. Um negro, damatola. Exato, deixa lá, chique, se desfama. Porque a ideia era de mandar embora os brancos, os treinadores negros vão ter espaço. Os Escolapola só fez muito bem, porque foi buscar mais um português. Não levou este grupo, que anda a sabotar os técnicos. Porque este trabalho de sabotar o outro não ajuda muito. E o Estatuto Geral do Funcionário e Agente do Estado, na última revisão que fizemos, fomos constatar que o funcionário que tiver a classificação de medíocre é despromovido. Despromover alguém porque teve a classificação de medíocre sem ter destaurado um processo disciplinar é errado. Por isso, a Assembleia aprovou que todo o funcionário e o agente do Estado que teve aquela classificação de medíocre tem que se instaurar um processo disciplinar para explicar porquê que teve medíocre. Porque é a oportunidade de realidade para dizer que não, o seu Muxanga não é mais valeu. Se o Muxanga apanhou uma temor cerveja, mandou-me pagar carne, eu me vi porque não tinha dinheiro, e ele se classificou um desse a mulher. Há pessoas que estão a ser distanciadas porque os chefes querem namorar com as mulheres dele ou com as filhas. É verdade, porque não aceitam isso, que querem agir como pais ou como maridos desdignos. As pessoas têm a classificação de medíocre. Há pessoas que querem seduzir senhoras no local de trabalho porque as senhoras negras serem seduzidas têm a classificação de medíocre. Então, aquela atitude, aquele poder que o Ministério do Trabalho tinha, incluindo a migração, de expulsar pessoas que não praticaram nenhuma coisa, espere simplesmente porque alguém foi mentir. Porque efetivamente há muitos trabalhadores que andam mentir em nome dos outros. Chegaram e advertem, ele me insultou. Se você quer saber, tem teu testemunha. Não há testemunha nenhuma. Agora, tendo em conta, tem o consumidor que já foi declarado. O que nós queremos pedir é que os tribunais devem ser rápidos a julgar em conflitos laborais. Se efetivamente houver estrangeiros que insultam os nacionais, o processo de insulto tem que ser julgado com muita urgência para atender que depois de se confirmar, essas pessoas sejam expulsas. A norma no estado deles não podem ser expulsas. Continuarão a ser expulsas, mas depois de uma decisão judicial. Quando eles forem condenados por terem praticado este tribunal de água. É uma maneira de fazer justiça para eles poderem se explicar. Obrigado, então, Sr. Antônio Sánchez, Sr. Silveira Guano, também tivemos a mesma questão. Como é que nós, então, para esta legislação, para essa guerra? Bom, eu confesso que tenho um mês de sentimentos, porque, por um lado, como cristão, lembram sempre daquela passagem que diz, lembra de Israel, que fosse estrangeiro. Então, devemos também respeitar os estrangeiros. Isso é vale dizer que lembra-se, um sambicano, que tem muitos estrangeiros. Nós temos milhares de aviadores, por exemplo, na África do Sul, para além de outras paragens. Somos um país com tensões, conflitos, com muitos imigrantes. E, como um país de imigrantes, um país de trabalhadores no estrangeiro, devemos também tratar com cordialidade, com respeito, aqueles que mudam para o nosso país. Este é um princípio básico de reciprocidade e de humanismo. Isto por lá. Mas, por outro lado, se nós percebermos que estamos, agora, nos prepararmos para começarmos os grandes investimentos, os trabalhos nas bacias de gás, então, vamos ter uma grande avalanche dos trabalhadores estrangeiros. E, evidentemente, há um dever concorrer de uma forma desleal, dos trabalhadores moçambucanos, porque se alguém esteve na Rádio Saudita a trabalhar nos petróleos, e você está aqui e nunca teve essa ocasião, ele sempre vai passar à frente. Então, estamos numa fase delicada, em que precisamos de proteger o trabalhador moçambucano, para que, efetivamente, possa ter a sua oportunidade, porque, para muitos de nós, só temos esta única pátria, não temos outro círculo para ir. Portanto, se é nos negado a oportunidade dentro do nosso próprio país, a situação fica, efetivamente, complexa. Portanto, precisamos, de fato, de leis que protejam o moçambucano, e eu acredito que a proteção do moçambucano não passa por humilhar o estrangeiro. Agora, o que nós estamos a assistir com esta anulação da decisão por parte do Conselho Constitucional, é a transferência das injustiças. Portanto, o governo, que responde politicamente, de uma forma direta, percebeu que não pode ser ele, até o ônus, destas injustiças, e simplesmente repassou essas injustiças para o Conselho Constitucional praticá-los em seu nome. Eu preciso lembrar que são os mesmos, as farinhas do mesmo saco. Portanto, os que estão no Conselho Constitucional, a maior parte é eleito pela bancada, digamos, da... da FGC. É a mesma tremenda que humilhava antes, é a mesma que está agora a querer dar mais tomazia aos estrangeiros contra o Sambucano. A outra recomendação é que nós temos que, de fato, nos organizar e combater qualquer tentativa de criar o português no Sambucano para o estrangeiro, mas também temos que trabalhar com respeito com o estrangeiro, porque estamos em matéria de imigrantes, estamos em matéria de pessoas que trabalham fora do país. Então, temos muita justiça, muito respeito, mas, outro lado, temos que criar condições para que o Sambique seja o plato do Sambucano. Obrigado, Sr. Presidente. O Sambique é o segundo chamado? Para o que os dias, o resultado, eu só queria responder de um telespectador, muito assistido do seu programa, o Zona Campo, e o resolução semanal, e ele dizia que, por que eu não procuro o moderador para colocar o poder, um ou dois pontos, de modo que facilita que o seu painel possa, enquanto, esgotar, porque o tempo também, para si, merece ser respeitado, e não podemos deixar esgotar, e também, a televisão, quanto é o tempo, não é? Do outro lado, o telespectador fica com sede de ter ouvido. Agora, a proposta desse telespectador é de, seguro de si, pode, de condomínio, o número dos pontos, lá, o debatidor, vale mais um, bem debatido, daqui três mal, então, concluídos. Obrigado. Obrigado, a nota ficou, certamente a moça produção já ouviu, e poderá tomar, meio gostar, o senhor Moçano, talvez tenha direito a 15 segundos, é um segundo, eu só queria apelar, a comissão eleitoral do CTA, para evitar, e mostrarmos, coisas feias, que ganham o melhor, estamos atentos, eu estive na Alemanha, a confederação dos empresários da Alemanha, precisam de trabalhar, com os Moçano, que é sobre fraude, a venda de denunciar, e não vão apanhar o dinheiro dos europeus, por isso, tem que haver transparência, nas eleições, que ganham o melhor, todos os são, que o Guilherme e o Matata, merecem os mesmos direitos, e são sujeitos aos mesmos direitos. Obrigado, então, senhor Moçanga, obrigado, caros, os senadores do Mundo Geral, obrigado também, o caro amigo telespectador, que ficou desse lado, para acompanhar, por exemplo, nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. A continuação do mal, no ótimo momento do local, tenha uma semana, abençoada. Boa noite.